Nós celebramos a segunda missa em honra a Nossa Senhora Aparecida, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Teve aquela chuva no nosso município, e chuva é sempre uma bênção de Deus. Então nós fizemos a celebração dentro da igreja. Logo após a celebração nós saímos em processão aqui para o Salão Paroquial. E nessa processão nós também manifestamos a nossa fé e também a nossa posição contrários ao aborto. Essa situação que está sendo debatida no Brasil todo, através dessa ADPF 442, onde o STF está por aprovar a legalização do aborto. E a Igreja Católica, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os Bispos do Mato Grosso, a nossa paróquia aqui em Alto Garças, manifestamos o nosso repúdio a essa tentativa de colocar o aborto como algo legal no nosso país. E justamente isso é um posicionamento não só da Igreja Católica aqui no nosso país, mas de todo o mundo. Isso, não só da Igreja Católica. Nós tivemos várias outras passeatas, carreatas, no Brasil todo, em várias cidades, neste dia 12, algumas vão ser mais no próximo domingo, manifestando o posicionamento contrário à instauração do aborto legal no país. Padre, houve também a festa em honra à Nossa Senhora Aparecida. Como que foi? Isso, a festa, mais uma vez, foi um sucesso de público. O público se fez presente, mais uma vez, os devotos de Nossa Senhora Aparecida, a população, de modo geral, aqui da nossa cidade de Alto Garças. Nós tivemos o apoio de uma grande equipe de servos, homens e mulheres, que doaram sua vida, seu tempo, para ajudar, de alguma maneira, ajudar, seja na organização da celebração da Santa Missa, ajudar aqui na realização da decoração do salão, a preparação do ambiente, a preparação das comidas, a preparação das bebidas, a venda das cartelas, das fichas. Então, muitas pessoas nos ajudaram e aqui eu gostaria de deixar meu muito obrigado a todas essas pessoas que doaram o seu tempo. É um feriado, um feriado santo, mas a pessoa sai da sua casa e vem aqui, doa o seu tempo para uma obra caritativa, que é em prol do Sejupa. Então, que Deus abençoe grandemente todos vocês que nos ajudaram, que estiveram aqui, e que Deus possa continuar a derramar bênção sobre as suas vidas. E vale a gente lembrar também, padre, que o Sejupa, ele recebe doações de toda a população durante todo o ano. Isso. O Sejupa é uma instituição jurídica sem fins lucrativos, que recebe ajuda, doações, sobrevive de ajudas e doações. Nós temos uma parceria com o município e também todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que se sentirem tocados no seu coração para ajudar o Sejupa. Fica aqui o nosso convite e desde já o nosso agradecimento também.